Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida aqui de vocês, se dá para você jogar xCloud no celular. Quando você pesquisa no Google sobre isso, a própria xbox.com informa aqui, ó, jogue em seu telefone ou tablet versão 6.0 ou superior com o aplicativo do Xbox Game Pass. Então, você vai ter que baixar esse aplicativo Xbox Game Pass no seu celular, porém, não é só isso. Quando você entra no site aqui, ó, você vai ter que pagar a mensalidade Ultimate do DexCloud. Você clica aqui, aí você vai descendo a tela e você vai ver que atualmente o Ultimate aqui está custando 60 por mês. Pode ser que no futuro custe mais caro, pode ser não, com certeza no futuro vai custar mais caro. E aqui diz algumas coisas, ó, você pode jogar jogos na nuvem. Então, você vai estar jogando aí o jogo na nuvem, ele não vai estar rodando exatamente no seu celular. Seu celular, ele vai estar ali recebendo a transmissão daquele jogo e você vai conseguir ele jogar normalmente. Você pode conectar um controle ali, sem fio, no seu celular, por Bluetooth, por exemplo, e jogar os games aí, tá? Então, se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí e até mais. E aí E aí E aí Obrigado.